e passando aqui para deixar uma super dica para você meu amigo que tá precisando reformar o telhado aí tá meio carequinha tá querendo resolver os problemas capilares temos eu doutor Ícaro Pereira da filmplante resolve todo o seu problema se você se é para você se for para o seu tio se for para o seu irmão se for para o seu pai que tá careca e quer resolver resolver o problema entre contado aí com doutor Ícaro Pereira beleza o raqueiro gera guerra o homem é raqueiro doutor Icaro é raqueiro e o raqueiro gera guerra que eu fiquei impressionado com o resultado fora de série dá uma olhadinha aí no no recadinho que o gera guerra tem para você não tem mais nada até apagar essa fase da minha vida Olá pessoal meu nome é Jaira Guerra sou vaqueiro profissional de vaquejada corro desde o será 12 anos acho que já competia nas categorias mais baixas aí e hoje a gente aí representa na cidade de Moreira Pernambuco com todo esse Brasil da gente aí e como todo já sabe e me conhece eu não tinha cabelo ela pediu até por ser gentil comigo dizer que eu era calvo eu não era calvo eu era careca eu não tinha cabelo e daí eu fui com uma raquejada na Bahia que foi onde eu conheci doutor Ícaro eu não conheci pessoalmente socorreu uma live lá lá e doutor e seu Kimura e aí nessa live lá eu levei e tomei um tombo lá ou dois eu acho e o capacete caiu da cabeça e aí doutor Ícaro já me conhecia já conhecia meu trabalho e ele pegou ligou para mim na segunda-feira pediu para a secretária ligar até e para agendar uma ligação comigo e vou mandar ligar agora eu achei até que se tratava de outra coisa e ele mandar um animal para gente competir que é a forma que a gente trabalha hoje né e daí quando ele ligou para mim foi bem educado que ele é bem né cheio de etiqueta aí falou comigo aí gera antes de tudo que ele diga seu seu fã eu agradeci claro a gente agradece o carinho de todos aí e aí ele disse eu percebi que bem educado foi gentil comigo percebi lá que você levou um tom lá e o capacete caiu viu que você é um pouco calvo eu dei uma risada de doutor deixa de ser gentil rapaz eu sou é careca mesmo diga adianta ele disse eu trabalho com implante que eu estava aí digo ah rapaz bacana como é então eu queria organizar para a gente fazer o seu implante aí vamos lá e aí a gente foi para a parte burocrática aí acertou combinou tudinho marcar uma tratada de cirurgia e formular realizar o procedimento até então eu achava que era tranquilo com a calvície eu já tinha assumido mesmo a careca já raspava a cabeça era era tranquilo era de boa achava que era de boa achava mas desde então era sempre um boné é vento à noite que eu estava e não tirava o boné sei que até moda não deixa de ser mas eu achava que era tranquilo na verdade eu não era quando eu fui fazer o procedimento que fiz que a gente começou o resultado que eu já comecei a querer abandonar o boné porque aí eu voltei a me sentir jovem não deixa a gente não deixa de se sentir mais jovem e é uma coisa bacana cara aqui tem uma coisa a autoestima da gente é tudo é um ser humano né então quem tiver problema de calvície e puder procurar firme planta conversar com o doutor ícaro eu recomendo demais de a conta eu tô com nove meses de cirurgia do procedimento e eu não tinha nada quem me conhece sabe que eu não tinha nada e ainda não estou no resultado final da cirurgia mas já estou muito satisfeito e como eu acabei de dizer tenho abandonado um pouco os bonés não deixo de usar a gente né trabalha no sol aí e é isso aí galera eu acho que está ficando bacana porque era não tem mais nada até apagar essa fase da minha vida tá apagar essa fase da minha vida quem que eu acabei de dar pra cá e aí e aí